O efeito multiplicador já é realidade. Neste exato instante, a cada novo give back. Quem um dia foi investido, agora investe. Quem um dia recebeu mentoria, agora mentora. E quem cresce de forma acelerada, reinventa o papel que as scale-ups ocupam no país. Até hoje, o efeito multiplicador de alguns exemplos moldou o ecossistema. Mas agora, com o volume de conexões de 2021, ele ganha uma nova escala. Esse é o efeito que dá forma ao nosso impacto. Esse é o efeito Endeavor. A próxima era começa hoje. Agora, nós temos mais conhecimento para acelerar novas jornadas. Mais recursos para lidar com novos desafios. E mais capital nas mãos de empreendedoras e empreendedores para reinvestir nas próximas grandes scale-ups do país. Nasce, então, uma nova geração de scale-ups. Com acesso a capital e recursos inéditos. Com o compromisso de criar produtos mais sustentáveis. Com times diversos e representativos. Já não depende só da força de vontade ou de garra. Nós temos o que é preciso para acelerar o crescimento do país. A pergunta que fica é, qual é o impacto que somos capazes de gerar agora? O que é 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 o que